E uma outra coisa que eu lembro, Claudinho, do Silvio Santos, dessa época que ele montou o canal dele, é o presidente da república era o excrementíssimo general Figueiredo, João Batista de Oliveira Figueiredo. E o João Batista tinha um programa semanal no SBT, todo domingo, em todo intervalo era a semana do presidente. E eu lembro que eu sempre fui muito politizado, eu gostava de ver, porque eu achava que era importante saber a semana do presidente. Eu achava que era muito inocente. E eu via que os adultos não estavam nem aí, nem ligavam lá pra semana do presidente. Daí falaram, é, esse aí é o Silvio Santos puxando o saco do presidente, isso aí não vale nada, não é notícia e tal. Demorei alguns anos pra entender que era um esquema, um lobby, né, cara, que o Silvio Santos fazia ao vivo no Brasil. Vamos passar aqui, ó. Solto, solto. Vamos passar aqui, ó, 55 segundos. Depois eu vou contar uma historinha que eu já tava vendo aqui, vamos lá. Olá, ai que beleza, que saudade. Tá sem áudio, viu? Tá, bem baixo. Esse é o excrementíssimo general-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, a sua digníssima esposa, a dona Dulce. Ah, mas na época também, se eu não ficasse pelando o saco desses caras, eu não tinha nem permissão pra fazer as coisas. Olha só, uma festa gaúcha, que beleza. A semana do presidente, e ele gostava, esse presidente específico, ele teve, mostrou ele com uns cavalos, né, ele falava que ele gostava mais do cheiro dos cavalos do que do cheiro do povo. Boa noite, Luísa. Bem-vinda de volta. Boa noite. Era terrível, era terrível. Luísa, rapidinho, Luís. Ô, Luísa, já participa, conta pra gente sua primeira lembrança do Silvio Santos. Por gentileza. Exato. Conta, Luísa. Agora, com a morte do Silvio, né, com a morte do Silvio, teve duas coisas que eu vi. A galera que aproveitou o momento pra, terceiro, oulaz é bom, né, realmente elogiar toda essa trajetória dele como um grande comunicador e também empresário, ele tem um patrimônio aí absurdo, né, e tal. Mas também foi um momento de a gente mostrar o outro lado, né, o contexto de uma figura polêmica. E já adiantando aqui a minha posição, eu acho que, pô, um cara que viveu noventa e tantos anos, dominou a comunicação no domingo do Brasil durante décadas. É uma figura controversa, não tem sombra de dúvida.